O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? O pessoal está aí perto, o que eu faço? É uma vergonha, isso tem que ir E me falar de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavra, respeito, caráter, conta de alegria e amor Pois não faço, não é bom, não quero viver como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sociedade, porque é sacanagem, isso é coisa normal Sou estudante eu sou, sou estudante eu sou Eu quero estudar Mamãe, vida, se não dá, vamos à luta Sou estudante, sou estudante eu sou Sou estudante eu sou Eu quero estudar Mamãe, vida, se não dá, vamos à luta Eu sou, sou estudante eu sou Eu quero estudar E a governança de uma luta cortou 3 milhões de educação hoje Nós queremos 10% de suplido Nós queremos educação de qualidade Que acima os interesses do estudante E nós não queremos ligar, não é só Então vamos lá, 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 vamos lá Eu quero estudar Eu quero estudar Papai, vida, evolved Papai, vida, de uma luta cortou 3 milhões de educação hoje Aqu Holz é estudante eu sou Eu quero estudar Papai, vida, se não dá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bom Oito da gestão, eu quero me escutar 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 Porque sacanagem, isso é coisa normal Oito da gestão Eu quero me escutar